Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Trazendo mais um vídeo aqui no canal para vocês, mais um tour na loja da Renner com muitas novidades para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês gostarem meninas, não esqueçam de deixar o meu like. E se por acaso, amiga, você não é inscrito, se inscreva no meu canal porque aqui tem vídeo todos os dias para vocês de todas as lojas. Inclusive meninas, hoje nós temos vestido, macacão, conjunto, muitas brusinhas e também meninas, uma camisa branca lindíssima que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom meninas? Então não esqueça de deixar o meu like, tá bom? Então vamos lá para o nosso tour na loja da Renner. Chegando meninas e já encontrando o que? Vestido meninas, isso mesmo. Eu amo quando eu chego na loja da Renner que eu encontro logo um vestido. E esse já é a nossa primeira novidade aqui hoje, né meninas? E eu vou mostrar esse vestido para vocês porque eu já gostei da estampa. Olha meninas, ele é transpassado, mas ele é todo fechado. Eu amo quando o vestido é assim meninas, todo fechado, porque ele é transpassado. A gente não fica com medo de abrir de repente, né? E aparecer tudo, né meninas? Assim não é, ó. Ele é todo fechadinho e tem esse outro tecido por cima que você amarra aí do ladinho. E olha, bem bonito. Já gostei. R$ 279,90 e ele é da Marfino. O tecido dele, meninas, é de viscose. Olha o tecido. É viscose com um pouquinho de linho, tá meninas? Eu gostei dessa estampa, meninas. Olha, tem elástico na cintura, na parte de trás. É um verde lima, mas é aquele... Não é um verde lima, tá meninas? É um verde abacate, esse verde bem bonito. Gostei de listra, transpassado, ótimo ali que não vai aparecer nada, não vai mostrar nada, né? Bem bonito, meninas. Gostei desse vestido, hein? Começamos bem hoje no nosso tour da loja da Rene. E ao lado, meninas, encontramos também o macacão na cor bege, R$ 279,90. Ele é de viscolhinho, mostrando agora o detalhe para vocês, a manguinha dobradinha. Olha os botões, bem bonito também os botões desse macacão. Ele vai até ali assim, meninas, ó. Tem um cinto, meninas. Olha que bonito. Eu gostei do cinto também. Esse tecido aí do cinto, meninas, ele tem elástico, tá? Mas ele estica, tá? Esse cinto. Deixa eu ver se tem bolso. Tem bolso, meninas. Tudo de bom quando tem bolso na peça, né? Tem um passante também aí, ó. Bem bonito também o passante, né? É um macacão de viscolhinho. Tem a barrinha também dobrada também. Nessa cor bege, né? Que está em alta agora, por causa do outono e inverno. Tem muitas peças nesse bege, né? Bem bonito, meninas. Gostei do tecido. O cinto também é bem bonito, né? Estica ali. Dá para dar uma cinturada. E ao lado, meninas, temos mais um macacão que eu vou mostrar agora para vocês. Eu tinha mostrado para vocês, meninas, em outro tour. Olha, ele está por... Ele é 100% algodão, R$ 239,90. Eu tinha mostrado para vocês, meninas, um kimono. E também tinha mostrado uma bermudinha conjunto, né? Nesse mesmo tecido, tá? Mesma estampa, o mesmo tecido. E agora tem também um macacão, meninas. Ele tem... É diferente ali, porque ele tem dois bolsos no mesmo lugar. Um mais em cima, o outro mais embaixo. Tem um cintinho também com essa fivela bem bonita, né? Mostrando aí a parte de baixo. Esse tecido, meninas, 100% algodão, tá? Gostei dessa estampa também. E o tecido, muito bom. Mais uma novidade aí para vocês. É o macacão sem manga no decote V. Na parte de trás, ele tem zíper. E desce todo reto. Uma novidade para vocês, meninas, aí da loja da Renner. E vocês aguardem, porque eu vou trazer muitas novidades aqui para vocês, tá bom, meninas? Então, já começamos aí com dois macacão e um vestido no nosso tour de hoje da loja da Renner. Vamos ver o que mais nós encontramos. Tem esse outro macacão aqui. Esse aqui, meninas, é um macacão de malha, tá? O tecido dele é uma malha com o fundo preto e esse detalhe de zebra, né? Tem a faixinha ali para amarrar na cintura. Mostrando aí todos os detalhes para vocês. Eu gosto de mostrar, meninas, todos os detalhes da peça. Porque se vocês forem comprar pelo site ou pelo aplicativo, vocês já sabem, né, meninas? É como que a peça é, tá? Na parte das costas, ele tem um botãozinho e tem elástico na cintura. R$199,90 da Marfino, na loja da Renner. Agora, meninas, vamos para essa jaqueta. Tá chegando essa jaqueta em todas as lojas, meninas. E aí, eu gravo para vocês em todas. Porque aí vocês escolhem qual loja que vocês vão comprar, né? Pelo preço, pelo material, né, meninas? Qual o melhor, né? Ó, essa aí nesse verde, bem bonito. Ó, essa, né? Tem esses dois feixes no bolso e também na frente. Tem esse verde, tem preta e tem também, meninas, na off também, ó. É um off, quase um bege, tá, meninas? E também tá chegando um jaqueta jeans na loja da Renner. Essa por R$219,90. Essa parte de cima não tem bolso. Somente na parte de baixo tem alguns destroyed nessa jaqueta jeans. Mas, eu gosto muito de jaqueta jeans, meninas. Na parte de trás não tem nenhum destroyed. Somente um pouquinho ali na parte da frente. Agora, vamos para as blusinhas da loja da Renner. Essa R$79,90. Eu gostei desse detalhe dessa gola, meninas, com bastante tecido, né? Que fica ali caído. Fica bem bonito quando a gola tem, assim, bastante tecido, né? Ela é uma brusinha de malha canelada, R$79,90, sem manga, tá? É ótimo para usar por baixo do blazer, né? Fica bem bonito essas brusinhas. Tem ela na cor branca e também tem ela na cor preta também. São aquelas basiquinhas, né? Que faz muita diferença no nosso guarda-roupa. E essas daí, meninas, é de tricô, de golinha. Gostei. Tecido excelente. Tem esse botão aí na parte da frente. Tem essa no verde, né? É um verde lima bem suave. Quase um amarelo, meninas. R$119,90. É aquele tecido, meninas, bem macio, bem gostoso, sabe? Que a gente já coloca a mão e já sabe que é macio. Tem ela também na cor preta e também tem na beige. Eu achei a beige linda, porque ultimamente eu tô num tal de beige, meninas. Todas as peças no beige eu gosto. E agora, meninas, aquelas camisas cropped de manga curta da loja da Renne que a gente ama, né, meninas? Eu gosto demais. Tem aquelas brusinhas de tweed. Olha os botões dessa camisa, meninas. Que linda, né? É cropped. Mostrando aí o tecido para vocês. O valor R$179,90. É da A Collection, meninas. Linda. Quando eu vejo essas brusinhas na loja da Renne, eu fico doida pra comprar, meninas. Tem lá no vermelho, né? E tem também no azul marinho, meninas. Olha, branco com azul marinho. Olha que bonito. Bem bonito, né? De tweed. Por R$179,90. Essas brusinhas. Camisa, né, meninas? Camisa cropped de manga curta da loja da Renne. Estão lindas. Se eu pudesse, meninas, e o meu dinheiro desse, eu compraria as duas cores. Mas eu não estou podendo. Então, fico só olhando. E também compartilhando com vocês, né, meninas? Eu vou lá, faço o meu tour. Bato a minha perna no shopping, meninas. E também faço o quê? Compartilho tudo com vocês. Porque eu gosto demais do que eu faço. Eu tenho certeza que vocês também gostam de assistir. E continuando no nosso tour, vamos continuar com as brusinhas. Essa de malha. Gostei do modelo. Teria que provar, né, meninas? Pra ver como que fica no corpo, né? Mas é aquela manga bem ampla, né? Que fica assim, bem soltinha. Essa brusinha básica, porém, bem arrumadinha. Tem um detalhe ali na golinha. Gola redonda, R$ 89,90. Tá chegando muitas brusinhas, meninas, na loja da Renner, tá? E eu vou compartilhar tudo com vocês. Tem essa também no preto e branco, né? Também gostei dessa estampa. O mesmo valor, R$ 89,90. E agora vamos para essa, meninas. Que se eu pudesse, eu teria comprado uma de cada cor. Uma de cada cor não, né, meninas? Uma de cada estampa, né? R$ 79,90 essa. Gostei dessa estampa. É de malha canelada, tá, meninas? Aquela basiquinha que é muito bom de mistério. Olha que estampa bonita, meninas. Gostei muito dessa estampa. Linda, né? Tem de oncinha também. Olha de oncinha, meninas. Não tô dizendo pra vocês que se eu pudesse, eu compraria uma de cada estampa, meninas. Eu amo estampa de oncinha, né? Essa tá muito bonita, meninas. Olha, eu compraria aí as duas estampas. Bem linda, né? Novidade, tá, meninas? Chegou agora na loja da Renner. Já estou compartilhando tudo com vocês. Essas daqui eu já mostrei para vocês em outro tour. Agora, meninas, vamos para esse vestido. R$ 199,90. Eu já tinha compartilhado com vocês em outro tour um preto e uma outra estampa. Agora chegou essa nova estampa na loja da Renner desse vestido de viscose. É um vestido curto que fica mais ou menos, meninas, em cima do joelho, tá? Eu tenho 1,66 de altura e ele fica um pouquinho abaixo do meu joelho, tá? É um vestido curto que fica de cima ou abaixo do joelho um pouquinho. Eu gosto demais desses vestidos, basiquinho. É aquele vestido que a gente usa todo soltinho. Olha as outras estampas. Tem essa estampa e tem ele todo no preto também. Esses vestidos, meninas, com uma rasteirinha ou com um tênis branco, você está pronta. E agora, meninas, eu amo compartilhar com vocês conjuntinhos. Porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham e que gostam muito de conjunto. E eu encontrei esse aí que é novidade da loja da Renner. É a calça com a brusinha que eu vou compartilhar agora com vocês. Olha que estampa bonita. O tecido é um poliéster. Detalhe da barra da calça. Tem ali o botão. O mesmo botão que tem em cima. Tem também na parte de baixo. O valor da calça. É uma calça da Cortelli de poliéster. R$179,90 o valor dessa calça. Ela tem bolso passante. Mostrando aí, meninas, novidade para vocês. Conjunto da loja da Renner. E agora vamos para a brusinha que está R$99,90. Ela é de alcinha, alça regulável. Meninas, é aquele poliéster, mas é aquele poliéster macio, tá? Que a gente pega na mão e a gente gosta, já fica querendo vestir. É um poliéster bom. Na parte de trás ela é assim. E temos aí, meninas, ó. Mais um conjuntinho para vocês. Agora, meninas, está chegando também os tricôs na loja da Renner. Esse vestido, meninas, eu não sei se vocês lembram, mas tinha ele o ano passado. Eu fiquei doida para comprar esse vestido. Inclusive, eu até levei ele uma vez para o provador. Agora, ele está por R$199,90. Aquele vestido de tricô, meninas, lindo. Estou de manguinha, tamanho midi, aquele tricô bem molinho. Ai, quem sabe esse ano eu consigo comprar, né, meninas? Porque o ano passado eu não consegui comprar ele. Eu acho até que ele era mais barato, tá, meninas? Mas passou aí, não comprei nem na promoção, né, meninas? E agora, ele está aí por R$199,90. E o bichinho é lindo. A minha cara esse vestido, meninas. Quando eu vi ele na loja da Renner, eu falei, não acredito que você está de volta. Pena que eu não tenho dinheiro. Se o meu dinheiro desse, meninas, cada vez que eu fizesse um tour para vocês, eu compraria algumas peças. E agora, meninas, por último, vamos para essa camisa branca, meninas. Que camisa. Olha, meninas, o punho dessa camisa. Que camisa linda. Linda, 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 meninas. Eu fico aí fazendo o tour para vocês e babando, né? Porque essa camisa está linda demais. R$179,90, ela é da Cortelli. Esse tecido, meninas, parece ser um poliéster, tá? Ou é poliéster, ou é um crepe. Mas que ela é linda. Ela é linda, meninas. Gostei demais desse detalhe, desse babado na frente. Que camisa linda. Bem lindona mesmo. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado, hein, meninas? Porque tem muitas peças lindas chegando na loja da Rene. E aí, meninas, vocês gostaram? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, esquecendo de deixar o meu like, ainda dá tempo, deixa o meu like para me ajudar. E não se esqueça, amiga, se inscreva no meu canal, porque aqui sempre tem novidade para vocês de todas as lojas. Quero dizer mais uma vez para vocês que Jesus te ama, que Ele é o seu melhor amigo. Já parou para pensar que muitas das vezes contamos as nossas dificuldades para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, para o vizinho, para o amigo. Contamos para todos. Mas esquecemos de contar para o principal, o nosso Senhor Jesus. Conta para Jesus aonde é a sua dor. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. O nosso Senhor Jesus é o remédio para qualquer situação. Fiquem com Deus, meninas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau.